A Prefeitura de Guapé reajustou em 58,47% o preço das tarifas da balsa que faz a travessia entre o município e São José da Barra. Além disso, diminuiu o horário do serviço, que deixa de ser operado durante 24 horas e passa a funcionar entre 4 horas da manhã e 9 horas da noite. Os novos valores variam de R$ 21,70 para a motocicleta e veículo de tração animal até R$ 182,20 para a carreta. Já o preço para carros de passeio será de R$ 34,80. Segundo o prefeito de Guapé, Nelson Lara, o aumento no valor da tarifa tem como objetivo reequilibrar os custos em função do reajuste no valor dos combustíveis, da inflação e de gastos com manutenção, como funcionários, por exemplo. Lara também afirma que não há diferenciação de preços para moradores, trabalhadores que utilizam o serviço de forma recorrente ou turistas. Ele relata que a situação da empresa está difícil e, segundo ele, a empresa já teve que comprar peças com recursos próprios para realizar manutenção e não deixar a balsa parada. O prefeito disse ainda que as balsas que operam em Guapé são de furnas, que fornecem a manutenção, mas terceiriza esse serviço em forma de concessões. Segundo Lara, a prestação do serviço deve funcionar de modo sustentável. E por conta disso, foi feito um decreto para suspender o funcionamento da balsa por 24 horas e limitar o serviço das 4 horas da manhã às 9 horas da noite, de forma provisória. Segundo ele, esse novo modelo traz mais segurança aos marinheiros, pois eles ficam a noite inteira para passar apenas cerca de 3 carros pela balsa. De acordo com o prefeito, a Prefeitura e a Câmara estudam a adoção de medidas para que as balsas voltem a funcionar durante 24 horas. E aí